Vamos nessa, gurizada, bom dia, bom dia, boa madrugada pra todos, 11h39 da madrugada dessa manhã do dia 10 de março. Eu cheguei agora, agora, fiz um café aqui pra mim, mano. Cara, ó, pode ver, provar que eu cheguei agora, tô até de calça, cara, aí ó, calça, mano. Eu só coloco calça pra um evento muito sério, cara, senão eu tô de bermuda, eu tava na rua. E vamos começar a viagem aqui, ó, eu tava na rua, fui fazer afazeres domésticos, né, que mulher obriga o cara a fazer, ter que ir junto e o caralho. E aí, eu com meu celularzinho velho, meu S20 aqui, fiz umas operaçõeszinhas da onde eu tava, eu já fiz a meta do dia, ó, mil pilas já tá no bolso, mas vamos meter alguma coisinha aqui, ó, pra não perder a prática. Vamos colocar a senha e vamos já ler o recadinho do ouvinte, daqui a pouco tem bastante recadinho do ouvinte hoje. E temos também, cara, hoje tem muita coisa, hoje é o último dia do Thomas Flicks. Quem comprar, comprou, tem um ano de acesso, quem não comprar, a partir da meia-noite vai subir o preço e ele vai ser desmembrado. Tu só vai poder comprar módulos, tu vai comprar um módulo tal, módulo tal, e vai ser bem mais caro, tá? Só hoje até a meia-noite, mano, o Thomas Flicks, beleza? Tu vai fazer parte de uma comunidade hoje, dentro da Hotmart, onde a gente tem mais de 7 mil pessoas. Seguimos em frente, as estratégias que eu uso aqui, 90% delas são tudo de dentro do Thomas Flicks, tu vai aprender tudo, tu vai aprender minha psicologia, tu vai aprender como que eu penso, por que que eu penso, tudo mais, uma série de coisas. Deixa eu ligar os monitores aqui de cima, pra que eu possa acompanhar. Dia 19 agora, já tem material chegando novo pra vocês. Vai chegar agora dia 19, aqui o alquimista e o cientista, tá? As regras dessas ordens, oco, vai estar no dia 19 pra vocês. Beleza? Seguimos em frente, vamos procurar alguma coisa aqui, ver se tem alguma entrada, como eu cheguei agora, eu preciso ver aqui o que, o... Daí vão me perguntar o que foi que tu operou da rua? Cara, eu peguei esse candle aqui, ó, que seria o sniper, tá? No dólar, e fiz minha grana nele. E aqui no índice, como eu sabia que ia ter uma subida aqui, eu ganhei na queda por aqui, por esse candle aqui, tá? Então, quer ver só? Posso mostrar pra vocês aqui, ó. Negociação, relatório de performance, a primeira entrada eu perdi, ó, e depois eu ganhei, tá? Toma, começa essas merda, cara, de... De WhatsApp, meu, quando eu chego aqui, tá? Então, eu tive perda, depois tive ganho, e beleza, e seguimos de novo. Vamos lá, então. Bah, que ódio, cara. Ô, meu, é pra me desestabilizar, só pode ser porque uma pessoa tem que mandar um monte de mensagem, manda a porra de uma mensagem com tudo que quer falar, diabo. Mas hoje, eu vou ser melhor, eu vou ser uma pessoa como o ouvinte, no recadinho do ouvinte, ele mandou pedindo pra mim ser mais polido. Eu não sou uma pessoa muito polida. Eu já falei, polida é a cabeça da minha chonga, mas eu já vou ler o recadinho do ouvinte, tá? Ó, eu vou tentar ser uma pessoa mais educada. Porque eu já tomei hoje, mais ou menos, uns cinco copos de café. Cinco copos de café, cara. Então, vamos ver. Vou entrar comprando cinco aqui, tá? No dólar. E vou entrar vendendo cinco aqui no índice, tá? Pronto. Beleza. Agora, eu vou preparar minha saída, tá? E já posso adiantar pra vocês. Já estamos quase dobrando o nosso capital em uma semana. Começando quarta-feira passada, hoje é sexta. Quase dobrando o capital, cara. É uma coisa impressionante, né? Então, pois bem. Vamos ver aqui uma coisa. Mínima. Zero nove. Mínima zero nove. Eu vou sair dessa operação, caso que ela der errado. No zero oito. Vou colocar já uma venda aqui no zero oito. Pronto. Já coloquei uma venda no zero oito. Da mesma maneira, eu vou fazer isso aqui no índice. Estou vendido no índice. Que está errado. Eu vou zerar aqui essa operação, tá? No índice não está correto. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice e ver se sobrou alguma operação. Que não deu certo ainda. Das de manhã. Das de manhã ainda é de manhã, né? 11h44 aqui. Eu estou atrasado. Eu quero ver aqui o santo grau. Pagou. O sniper. Sniper. Pá. 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 O sniper pagou também. Vou até fazer as contas direitinho, tá? Máxima oito cinco. Então tem que ser no 135. Essas métricas todas tem que ter dentro do Thomas Flick, tá? 230. Só um pouquinho. 85. Duzentos e trinta e cinco. Não pagou. O sniper não pagou. É aqui que eu vou entrar, irmãos de batalha. E vou entrar com 10. Entrei comprando porque o sniper não pagou ainda. Então fechou todas. É aqui que eu vou. Pronto. Comprei aqui. Beleza. Beleza. Se vier nessa mínima aqui eu preciso reverter a situação. 104.680. Então já vou colocar minha ordem aqui já porque daí a gente pode conversar, tá? Pronto. E vamos agora poder bater um bom papo. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos ver quanto é que tá a nossa conta. Vamos ver aqui. É só arrumar aqui os gráficos que estão tudo torto. Tá? Vamos ver como é que tá. Ah, agora eu perdi o outro lado aqui. Pronto. Pegando as operações. Essa aqui é a operação do sniper. Essa aqui é uma operação coringa que tá lá dentro do Thomas Flicks. Não perca a promoção até hoje à meia-noite por R$299,00, tá? Depois vai subir. Depois da meia-noite nós já... Ah, mas tem cupom de desconto. Não tem cupom de desconto. Não tem nada. Beleza? Vamos seguir viagem. E... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aham. Aham. Para aí. Deixa eu ajeitar aqui minhas operações. Vou comprar mais cinco aqui. Essa aqui eu tenho que mudá-la. Então, um. Pra reverter. Caso que precise reverter. Ah, eu quero falar sobre a minha outra conta também. Hoje nós vamos discutir isso. Tá no recadinho do ouvinte. Que um ouvinte não gostou muito. Que eu operei com outra conta ontem. Eu vou explicar que ele não entendeu. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou pegar aqui. Mais cinco. Vou vender aqui. Pronto. E... Cat bum, bum, bum. Vamos ver a máxima desse aqui. Cinco, dois, dois, quatro. Quem tem Thomas Hick sabe tudo o que eu tô fazendo, tá? Só que eu não posso chegar aqui... Me dá... Eu tô fazendo isso, isso e aquilo. Aquilo. Que senão é injusto com quem comprou meus cursos, tá? Cinco, dois, dois, cinco. Cinco, então... Cinco, dois, dois, cinco. Aqui. Pronto. Tô totalmente travado em todos os pontos agora. Pra gente poder conversar com mais calma. Com mais tranquilidade, tá? Ai, irmãos. Vamos ver como é que tá os meus ganhos. Vamos lembrar que eu comecei a semana passada na quarta-feira com 20 mil reais. Ok? Vamos ver como é que tá hoje. Vamos ver aqui. Ó, hoje, como é que tá? Vamos fechar aqui. Vamos ver minha imagem. Não tá atrapalhando. Ó, tô com 35 mil. Comecei a semana passada com 20 mil. Pra poder mostrar que é possível operar com mão cheia, né? Não mão cheia, mas ontem eu operei com 190 contratos no... Ó, entramos no índice na parte contrária, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá a operação. Só não entendi por que que não pegou da maneira que eu queria que o número... É... Não, não engatilhou já a saída. Isso tudo bem. Não tem problema não, tá? Então, ontem, eu entrei com 190 contratos aqui. Mas antes, vamos matar aqui primeiro. Ó, como é que foi ontem? Fiz 3 mil no dólar, no índice, e 2 mil também no dólar, no índice. Em qual que foi, eu não sei, tá? Vou ver se eu consigo achar, mas por aqui eu não consegui. Tá? E aqui, ó, esses em vermelho é as taxas que eu paguei. Paguei um pouco mais de 300 reais de taxa e ganhei 5 mil. Tá? Então, dá um pouco menos, dá uns 8% de taxa, ok? Tá, até aí tudo bem. Então, mais um dia vencido, o dia de ontem no caso, né? 35 mil, estamos no bolso. A gente chegou com 20 mil aqui, em uma semana e dois dias, nós já estamos com 35, tá bom ou não? Já passamos com 60% já de ganho, tá? Tá, até aí tudo bem. Agora nós vamos em outro ponto. Ai, 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 meu sniper aqui tá falhando. E aí, tá me dando... Mas eu vou meter mais 10 aqui, ó. Vamos vender mais 10. Sniperzinho tá me dando um suador aqui, mas não tem problema não, tá? O que eu tô fazendo é super operação no Sniper agora, também tá no Thomas Flix. Deixa eu ver essa máxima aqui, 0,85. Então, no 0,95 eu tenho que comprar 3 vezes pra ficar 2. Todas essas contas vocês vão encontrar lá. Então, são 13,412, 126. Opa! E aí, 126, que aí vai sobrar só 84, tá? Quando eu realmente entrar aqui. Máxima, 105,095. Vamos botar uma compra aqui no 105,095. Pronto. Se ele for lá pra cima, a gente vai comprar, tá? E pra mim seria bom, porque daí o dólar vem com tudo pra baixo. Então, eu prefiro que vá lá pra cima. Aí, cara, eu tô com uma vontade de entrar com a minha outra conta e botar um dinheiro no bolso. Que é uma coisa que eu... A partir de amanhã vocês podem entrar numa fila de espera da mentoria. A mentoria presencial aqui em Porto Alegre. Ela vai custar 10 mil reais, tá? Ela é 2 dias e eu vou ensinar tudo isso pra vocês, mas eu vou ensinar algumas coisas a mais. Vou ensinar como que eu faço a minha carteira de ações. Eu tenho ganho, 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 ganho com ações. Porque vai chegar uma hora que eu vou ter tanto dinheiro aqui operando day trade que eu preciso alocar ele em algum lugar. E daí eu vou ensinar como alocar em ações. E aí tu pode usar as ações como garantia, tá? Dependendo da tua corretora. Então, a partir de hoje, a meia-noite, quando encerrar o Thomas Flix, quem comprar, comprou. Quem não comprou, vai comprar em módulos. Vai abrir um módulo novo lá. Tô acessando ThomasFlix.com Uma página nova. Essa página vai ter uma parte pra te inscrever na mentoria presencial, certo? Essa mentoria presencial vai ser feita aqui em Porto Alegre. Toda vez que bater um número X de pessoas, eu abro uma mentoria. E assim vamos indo, tá? Então, ela não tem uma data certa. Tu pode... Deixa teu nome lá. A equipe vai entrar em contato contigo pra gente marcar uma data que fique boa pra ti. Ela é 10 mil reais. Dois dias. Tu vai sentar do meu ladinho. E nós vamos operar ali. Eu vou te mostrar o que eu faço, o que eu deixo de fazer e tudo mais. Tu vai poder ver, tá? Agora, se eu tô comprado, eu tô perdendo. Tô perdendo. Mas, cara, daí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pausa muito rápida aqui. Porque daí o que que é... Eu queria mostrar uma coisa a fuder. Eu preciso dar uma pausa pra eu poder abrir minha conta da XP. Pra vocês verem uma coisa a fuder pra ganhar dinheiro. Presta atenção. Só um segundo. Vamos seguir aqui então, gurizada. Tô com a minha conta aberta, então, da XP. Eu vou colocar aqui a XP Turbo. Vou colocar a minha senha aqui. Para aí. Salvar ela. E deixar a minha conta totalmente pronta. Vocês vão entender, tá? Tá no INJ, WDOJ. Tá em zero. Agora eu vou voltar aqui pro Profit Chart, que é a minha conta da RICO. Que vocês têm acompanhado, tá? Estou perdendo mil reais aqui no índice. Ok? Vou comprar mais dez aqui. Pronto. Comprei mais dezinho aqui. Tô perdendo mil pila aqui. Certinho? Até aqui tudo bem, né? Aí nesse ponto, agora eu entro na minha conta aqui da XP. Vocês já vão entender. Pego o INJ, que é o que eu estou perdendo. O INJ. E coloco aqui uma compra com cinquenta contratos. Isso aqui é uma conta real. Não existe simulador pra isso aqui, tá? Comprei cinquenta contratos aqui, ó. Já tô ganhando quatrocentos e cinquenta reais. Quinhentos e cinquenta. Oitocentos. Novecentos. Quando bater ali mil e duzentos pila, eu saio fora da operação. Mais ou menos, tá? Já vou explicar pra vocês como fazer isso. Por que eu faço isso. Qual é que é a lógica. Qual é que é a jogada. Qual é que é a treta. Prestem atenção que vocês vão entender. Ó, novecentos, mil e cem. Vou clicar em zerar quando bater mil e duzentos pila, tá? Vou tentar aumentar aqui pra vocês poderem enxergar melhor. Deixa eu buscar meu mouse agora. Ó, mil e duzentos pila. Vou zerar. Zerei. Assim com o mouse, com esse aumento de tela, fica muito difícil de operar. Fiquei com novecentos e quarenta e sete reais. Ganhei em cima do quê? Dessa operação aqui, ó. Que eu estou na Rico. Por quê? Eu vou comprar mais dez aqui, tá? Senão eu não vou conseguir reverter para um lucro essa operação. Porque essa operação deu tantas vezes errada, essa operação que eu estou fazendo na Rico, aqui, que é do Sniper, que ela já está pronta pra dar certo. E lá na outra conta, na da XP, eu tenho muito mais dinheiro do que eu tenho aqui. Então aqui eu posso operar com fraquinho, com cinco contratos, dez contratos e tal. Mas lá eu posso operar alavancado, até com mil contratos se eu quiser. Eu confio nas minhas estratégias. Então tu acha que eu vou deixar de ganhar dinheiro? Quando as coisas estão dando errado, é que eu gosto mais ainda. Aprenda com quem sabe ganhar dinheiro. E eu não estou falando de mim agora. Tu sabe de quem é que eu estou falando? Estou falando de Warren Buffett, que diz o seguinte. Compre quando todos vendem. Venda quando todos compram. Quando há um desespero que está caindo. Ai, meu Deus! É a hora que eu quero comprar, pai. E aí que eu ganho dinheiro. Entendeu? Mas existem lugares e pontos exatos que eu vou te mostrar isso tudo. Isso tudo tem lá no Thomas Flicks e vai ter na mentoria, caso tu faça minha mentoria presencial aqui em Porto Alegre, dez mil reais por dois dias. Estou pensando em fazer depois, acrescentar mais dias nela. Se tu quiser ficar três ou quatro, cinco ou dez aqui em Porto Alegre, fazendo mentoria, cinco mil reais por cada dia a mais. Essa mentoria em grupo, a mentoria exclusiva, é quarenta e nove mil reais, novecentos e noventa e nove, porque eu gosto de nove, para não dizer cinquenta mil reais. Essa é exclusiva. Daí é só eu mais tu. É tu sentindo o meu cheiro ali no meu cangote. Eu do lado de tu. Bem gostoso, tá? Bem macio. Essa é cinquenta mil, mas a mentoria em grupo é dez mil para dois dias. O que tu vai receber? Toda a instrução que eu puder te passar em dois dias e mais alimentação do meio dia. Quero ver se a gente faz um churrasquinho lá. Vai ser um lugar bem legal e tal, com vista para a piscina, vista do Guaíba e tudo mais. E mais um churrasquinho para a gente comer enquanto a gente opera e faz tudo. Vamos mexer com Forex, vamos mexer com Day Trade aqui. Da B3, vamos mexer com ações, Swing Trade. Opções, vamos mexer com... Com... O que mais que era, mano? Eu quero mostrar uma operação nova que eu estou fazendo em ações, tá? Que agora eu estou com a minha mente aqui. Por que eu mostrei para vocês a minha conta lá da XP? Eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam porque eu preciso ler o recadinho do ouvinte. Recadinho do ouvinte, com todo carinho. Vamos lá, agora para o recadinho do ouvinte. Recadinhos do ouvinte. Vamos tirar as dúvidas do ouvinte agora, então. Vamos pegar esse aqui. Iniciamos aqui. Aí esse moço fala aqui, o Leandro Salles fala, só não ficou legal esse negócio de estar posicionado em outra conta. Estava pensando que era só essa conta que ele operava. Sei lá, não ficou legal. Por que não ficou legal, Leandro? Para mim está legal, porque se eu posso ganhar em 2, 3, 5, 10, 20 contas, eu vou ganhar, não. Vai ser a tua opinião que vai fazer eu deixar de ganhar dinheiro para te agradar, entendeu? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Deu para entender? Então, se tu não achou legal, ou tu compreende que quando eu me vejo perdendo bastante na conta, que é onde eu menos tenho capital, que é a da rico, eu vou lá para a conta grande que eu tenho mais capital, soco o cacete, mas soco assim, pensa que eu passo ele na areia primeiro, soco ele bem socado e encho os bolsos. Ontem eu só dei uma socada, duas, e fiz mais de 5 mil na XP. Deu para entender? Então, quando eu vejo uma oportunidade, eu soco a manga. Sabe que me soou um pouco estranho o teu comentário, parece que tu ficou um pouco chateado que o cara ganha em uma conta e quer ganhar mais em outra e tal, mas eu quero ganhar em 10 contas, eu quero todo o dinheiro do planeta no meu bolso. Eu sou egoísta, ganancioso, e é isso que eu ensino o meu aluno a ser, porque se tu for bonzinho, tu vai ser um baita de um otário que vão te arrombar por aí, entendeu? Otário só se fode. Tu não pode ser otário, não. Bonzinho só se fode. O bom, o juca e o otário são a mesma pessoa. Nunca deixar de ser a mesma. É a mesma composição num indivíduo só. E eu não ensino ninguém a que ser otário. Eu ensino a que... Aqui tu não tem esse papinho de querer... Eu quero uma fatia do bolo. Que nem aquelas mentalidades pobres que falam assim, ah, eu sou pobre, mas sou feliz, a gente vive com o pouquinho que tem, sabe? Não, isso é mediocridade, isso é mentira. Não vive bem. Vive de uma maneira terrível que eu não gostaria nem pro meu cachorro que vivesse dessa maneira. Agora o resto do mundo que se foda, eu não tô nem aí. Eu cansei. Eu estou cansado. Pode notar que eu tô estressado. Tô cansado de vir aqui falar e ser mal compreendido. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Vai-te embora do meu canal. Dá deslikes, se desescreve, some. Eu não tô nem aí, cara. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, tanto é que eu até desmonetizo meus vídeos, boto música aqui, porque eu tô me lixando com 10, 20 mil que eu vou ganhar do YouTube de monetização. Tô me lixando com isso aí, cara. Isso aí eu dou pra zong de animais. Eu ganho dinheiro de verdade, dinheiro de adulto. E é isso que eu ensino meus alunos e as pessoas fortes que me seguem, os fraquinhos que ficam chateados. Então, espero que o companheiro entenda que ah, só não ficou legal esse negócio de estar posicionado em outra conta. Eu não estou posicionado em outra conta. Quando eu vejo uma oportunidade, eu entro mais alavancado que na outra conta e tenho mais dinheiro. aqui o pau é duro. Pau é duro. Eu não vou não vou querer dar uma foda de pau mole. Aqui a pica é dura. Entendeu? Deu pra entender? Eu fui claro? Bota os comentários aí, por favor, Guizade, se eu fui claro. Senão, no próximo vídeo eu venho com mais clareza pra entender. Então, quando eu me vejo numa situação foda que eu tô perdendo dinheiro aqui numa conta pequena, eu entro na grande e arrombo o mercado e foda-se o mercado. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro porque sabe essa mentalidade de quem é? É dos bancos. Os bancos estão pensando exatamente assim. Os bancos estão pensando cara, nós temos que entrar e tirar o dinheiro de todo mundo. Nós não temos pena nem piedade de ninguém. Nós estamos se fudendo pra qualquer um. Entendeu agora? Tu quer ser bonzinho? Tu quer ter pena e piedade? O amor! O amor tá lá agora nas bombas de combustível. Vai lá e vai amar a bomba de combustível agora. Pra quem queria que nem uma vez uma pessoa mandou pra mim porque eu quero o presidente e tal e eu não quero o fulano de tal. Não quero nem entrar em política aqui porque pra mim político, olha, 99% dos políticos pra mim não prestam. 1% são os que eu não conheço, tá? Então deve ter político honesto e tal mas eu não conheço então, enfim. Ela falou que ela queria combustível barato, ela queria não sei mais o que e não sei o que. Então já mostra que tem carro, não é tão pobre assim, né? Enfim, vai lá pegar o combustível barato na bomba agora, vai. Beleza? Não vai entrar nesse detalhe aqui que se foda, se foda, eu tô pelas tampas, eu tô estressado, tô anojado, eu quero ganhar meu dinheiro e não tô nem aí com ninguém. Então, tá? Vamos seguir. Quem quer me ouvir, me ouve. Porque as pessoas só mudam se querem mudar. Elas só escutam o que é conveniente pra elas e eu fico perdendo meu tempo aqui fazendo vídeo de graça. Eu tenho vontade de te cobrar meus vídeos. Ah, mas assim, não, eu vou me descrever, se descreve, vai pra puta que te pariu. Só anda aqui, ô caralho. Ah, tomar no teu cu. Ah, só quero os fortes do meu lado. Fraquinho, sai fora daqui. Deixa eu só... Deixa eu só... Vamos ver aqui como é que nós estamos. Meia hora de gravação. Ah, uma outra pergunta aqui do recadinho do ouvinte. Thomas, poderia falar quem são as outras pessoas que operam na conta real igual a você tirando veto? Pra gente até poder acompanhar também, porque hoje em dia tem muito picareta no YouTube. Então, se você falasse pra gente em quem realmente a gente pode acompanhar os vídeos sem se preocupar, ajuda bastante. A gente ia fugir dos picaretas. Eu acompanho mais uns dois aqui que eu acho que são bons também, mas posso estar enganado, né? Irmão Marquinhos, eu vou te falar uma coisa. Eu falei isso no vídeo de ontem só por educação, tá? Eu não conheço esses dois ou três que eu opero em conta real igual eu, assim. Eu falei só pra ser uma pessoa educada, bacana e tudo mais, mas eu não conheço, tá? Eu só conheço as pessoas que operam em conta simulador por suas razões, não importa, seja por causa da CVM ou seja por regras ou seja porque não confia no seu taco, ou seja porque não importa. Eu respeito essas pessoas. Conheço também pessoas que operam em gráfico parado de noite, que é muito fácil também e assim por diante. Então, eu não sei, eu não sei. Tem que... Deve ter muita gente boa no mercado, tá? Mas que faz igual eu, começa a gravar da primeira operação, mostra a conta, mostra quanto que tem, mostra tudo direitinho, dá igual a minha, eu não conheço nenhuma pessoa no planeta, tá? Aí nenhuma no planeta, né? Não adianta vir mandar link lá do cara, não sei o que, eu chego lá, é print de tela, é Photoshop, é conversa fiada, é mentirada, é cantinho de tela, não, cara. Não. Daí vocês têm prestar atenção que se o cara tá enrolando vocês, eu não quero que ele enrole eu, não perco meu tempo, não vou perder meu tempo. Então, vamos já deixar claro aqui. Vamos ver se tem mais um recadinho do ouvinte? Tem mais um recadinho do ouvinte aqui? Hum, hum, não. Esse aqui já foi? Vamos ver se tem... tinha outro. Ah, tinha outro. Não é o som caganeira. Esqueci o outro recadinho do ouvinte que nós tínhamos, que era o seguinte, o cara foi lá nos comentários e falou assim, ah, que estranho, como é que tu... Deixa eu só, deixa eu só, vamos só, pá, 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 pá. Deixa eu só dar uma olhada, ver se tem alguma coisinha. Puta, não fechei a operação ali, tô perdendo meu suado dinheiro. Estranho, tá parado o gráfico ali, ó, ó, o rate vai dizer que eu tô manipulando tela, olha ali, ó, parado o gráfico, tá vendo, ó, ó lá. Eu vou zerar isso aqui, ó, ó, mas não tem nem posição aberta, ó, ó, o profit chart vacilando. O rate vai dizer que eu tô fazendo coisa errada aqui, tá? Travado, ó, travado aqui o canto aqui, ó, mostrando que eu tô no negativo. Só que lá na outra tela eu tô positivo, vamos mudar o tempo gráfico, vamos botar em cinco minutos aqui, ó, não aconteceu nada, tá vendo? Nada. Ahn, tá, e aí? Vamos, vamos voltar por quinze minutos aqui, ahn, e vamos pensar aqui, o que que a gente teria? Vamos ver aqui, no quinze minutos, aqui, eu tinha o sniper, pagou, aqui uma estratégia coringa, pagou, então não tenho nada aqui, tem só especulação, não tenho absolutamente nada, hum, é acompado ali, eu vou entrar com três contratos só pra ver se destrava isso aqui, ó, ó, tá bem louco, ó, vermelho e verde, vermelho e verde, ó, vou zerar só pra ver, ó lá, ficou um monte de coisa, ah, ele tá com duas telas, ele tá com duas telas, ah, tomando o cu, bando de filha da puta, e aí ficar cuidando a vida do cara, cara, meu, esses merda, esses canalzinhos pequenos de bosta, fico fazendo videozinho pra esculhembar o cara, não tem capacidade nem potencial, nem pra vender um curso, eu não tô falando pra ninguém, não é direcionado, senão vão dizer que eu tô falando lá pro canal lá do popular, tá, eu não tô falando pra ninguém, cara, são vários canalzinhos fazendo videozinho pra tentar subir nas minhas costas, depois quebro, fico uns falido, fudido por aí, e ainda vem me pedir ajuda por e-mail, véi, se tu nunca me ajudou, nunca me pede ajuda, que eu nunca vou te ajudar, tá, fica sabendo disso, eu sou recíproco, se tu me ajudou um dia lá, eu tenho uma dívida de morte contigo, vou fazer tudo que eu puder pra te ajudar na tua vida, se tu me ajudou no passado, se tu nunca me ajudou, não me pede nada, véi, não me pede, não perde teu tempo, olho por olho, dente por dente, tá, um canalzinho aí de filha da puta que fica fazendo video pra me esculhembar, e depois vem pedir ajuda ainda pra mim, negativo, não perde tempo, eu posso ser o mais educado possível só em não te responder, agora se eu te responder, não vai ser bom, eu preciso não fechar o chart trade, vamos abrir ele novamente pra ver se, ó, agora atualizou, fiquei com oito real, oito real, e eu vou comprar, mano, eu vou comprar aqui, ó, vou comprar vinte, só de brabo que eu tô, tá, é assim que começa as merdas e termina em desgraça, eu já tô com o meu dia ganho, mas não, eu vou lá insistir, eu vou insistir em dar mais um tiro, ah, e não contente, eu vou vender dez no dólar, me conhece eu, me conhece eu, véi, se me desafiar, eu dobro a aposta, Deus o livre, eu dobro a aposta, beleza, vamos seguir aqui, vamos mostrar, pra esses, filho da puta, que não é simulador, tá, beleza, zerou tudo, na frente de vocês, vamos mostrar a conta real, e conta real, e vamos mostrar, relatório de performance, para eles ficarem bem, bem chateadas comigo, tá aí ó, relatório de performance, todas as operações, ai, mas quanta operação tu fez, vai dar um monte de taxa, vocês já viram que não dá, não passa de dez por cento de taxa do ganho, tá, então, para de ouvir esses especialistas, que não, nem sequer operam, em tá dando as opiniões deles, ok, vamos seguir, e vamos agora, fazer o seguinte, ah, eu preciso, mais uma coisa, tá, agora é sério, mais um recadinho do ouvinte, que eu me esqueci de pegar, ontem, para passar para vocês, deixa eu ver se está aqui, cara, de repente eu só vejo no meu celular, é bem importante isso aqui, só para vocês poderem entender, ah, não está mais aqui, mano, o moço perguntava assim, ah, mas eu vou abrir lá o comentário, azar, mano, vamos abrir aqui no YouTube, YouTube, vamos pegar aqui, Day Trade ao vivo, Day Trade ao vivo, vai cair um monte de Day Trade ao vivo, fiz uma, bem legal isso aqui, para vocês darem uma olhada, eu dei uma olhada, fuuuu, esses dias aqui, para olhar os Day Trade ao vivo, eu não vi nenhum, que seja em conta real, tá, só no simulador, mas fiquem à vontade, tem muita gente boa por aí, você quer companhia, para acompanhar o pregão, e ainda receber oportunidades, pode até me dar um like aqui, então vem com a gente, meu nome é Vitor Rima, eu e toda a equipe, 14 investimentos, estamos ao vivo, segunda a sexta, na melhor sala de Day Trade, clica na frente de vocês, deixa eu pular esse anúncio, e vamos olhar os comentários, eu achei um comentário bem legal, aqui, de uma pessoa que ficou confusa, como que eu operei? aqui, acho que é o João, Bení, deixa eu só ver se minha imagem não está na frente aqui, aqui, vamos ver se agora melhora, boa tarde Thomas, para alavancar 190 contratos, esse cara aqui foi educado, cara, mas teve um que foi um pouquinho meio, ácido, na pergunta, e é esse que eu queria, responder, como que eu operei com 190, contratos, como? se eu só tinha 20 mil, vamos já ver isso aí, tá, vamos ver aqui, ah, esse aqui, o Flávio, Flávio, Flávio Laerte, ele fala aqui, até acho que você opera bem, e tem lucro, mas não é da forma que parece, não, como que é então, se eu gravo tudo, hein, qual é a forma que existe, a forma, ah, quanta teoria, cara, vamos lá, com 20 mil operando, a quantidade de contratos que chegou, mais o negativo, qualquer um teria levado stop, negativo, porque tu não viu o vídeo desde o começo, o vídeo desde o começo, se tu não pular, tu vai perceber que eu tô com 31 mil reais, na minha conta, e não com 20 mil, pois hoje eu tenho, 30, ontem, quando eu fiz esse vídeo, eu tinha 31 mil, hoje eu já tenho 35, então, se tu não pular o vídeo, tu vai entender as coisas, ah, mas com 20 mil, não dava pra fazer essa operação, é lógico que não, mas eu sabia que não tava com 20 mil, só que tu tem que saber, o que que tu tá fazendo, tu tem que perceber algumas coisas, que tu tá fazendo, tu tá pilotando um carro, e tu sabe que o tanque de combustível, tá vazio, qual é o procedimento, ir para um posto de gasolina, não ir pra, ah, eu preciso chegar no meu objetivo, de qualquer maneira, então, tu tem que saber que, se eu tenho 20 mil, eu não posso entrar, com 190 contratos, por que que eu não posso, simples, porque 190 contratos, vezes 100 reais, que a garantia, dá 19 mil reais, eu chego no limite da garantia, mas, aí ele fala, ah, mas o loss que tu tava perdendo, que era 6 ou 7 mil, eu seria estopado negativo, tu não vai ser estopado, não, só vai ser estopado com 70% do que tu tem de garantia, então, mais ou menos isso, varia de corretora pra corretora, então, tu tem 20 mil, tu vai ser estopado lá, quando bater, seus, 16 mil, 15 mil, aí tu começa, não ser estopado, a reduzir o número de contratos, então, tem que ter muito, um pouquinho de bom senso, antes de falar, né, porque daí parece que eu sou um pilantra aqui, um malandro, mas o negativo, qualquer um teria levado loss, não, não é qualquer um teria levado loss, não, mas eu só entrei com mais, com número elevado, por que? Porque eu sabia que tinha 31 mil, e não 20 mil, ah, mas então, tu tá dizendo que tá operando com 20 mil, e 31 mil, ah, não enche o meu saco, aí sai do meu canal, tô fazendo vídeo de graça aqui, não enche o meu saco, cara, eu cobro 50 mil, pra fazer uma mentoria, pra uma pessoa sentar do meu lado, explicar pra ela, aí eu vou perder tempo, eu não vou perder tempo, tá respondendo aqui chato, com teoria da conspiração, só simplesmente, sai por aí, fala mal de mim, sai do meu canal, beleza? hoje tudo bem, eu tô bom, hoje eu tô bom, hoje eu tomei 5 copos de café, na próxima, se eu sentir acidez no comentário, eu bloqueio, e no meu canal, nunca mais, uma pessoa que venha com acidez, comenta, certo? Eu não posso bloquear dele não olhar, eu não tenho esse poder, mas de comentar eu posso, e eu não tenho, não sou bom, não tenho paciência, pode nos ajudar dizendo, como fez isso, só com 20 mil na conta? Claro que posso, Flávio, é só tu olhar o vídeo todo, que tu vai ver que eu não tinha só 20 mil, como tu tá dizendo, eu tinha 31 mil, se tu colocou esse comentário no vídeo, é porque tu olhou o vídeo, mas tu não olhou todo, se tu não te dá o trabalho de olhar todo, não comenta no vídeo, vai lá, olha de novo, percebe que eu deixo bem claro, que eu tenho 31 mil, e não 20 mil, certo? Beleza? Eu até respondi aqui, tu quer que eu te diga o que? Tu viu aí? Tu quer que eu te fale o que? Né? Aí ele vem, parabéns pela operação, só não entendi como não atingir o loss, considerando que na XP a garantia é de 100 reais pro contrato, na Rico é menor a garantia? Não, porque a Rico não existe, a Rico é da XP, quer ver? Vou explicar pra vocês, e vocês me perdoem, cara, que chega uma hora que é tanto comentário, tanta gente incomodando, com acidez, com umas coisas meio estranhas, que tu já começa, cara, tu vai ver, chega uma hora que tu não quer, eu tinha parado com day trade por causa disso, falei pra minha mulher ontem da noite, ah, eu vou parar com essa porra de novo, eu vou fazer day trade, mas não vou gravar vídeo, porque é muita exceção, é muita pergunta meia, meia capriciona, meia estranha, ah, mas não ficou legal tu operar com duas contas, mas cara, se eu quiser operar com 10 contas, com 50 contas, é problema meu, o dinheiro é meu, eu não vim aqui dar satisfação pra alguém, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, se ficam felizes com o meu trabalho, ótimo, olha o vídeo, não fica, sai fora do meu canal, uah, vamos seguir, vou mostrar pra vocês, não existe rico, certo? Vamos observar aqui, livro de ofertas, nunca vocês vão ver nos dias de hoje, uma ordem colocada pela rico aqui, sabe por quê? porque a XP é dona da rico e da clear, então, ó, a clear tem aqui ó, tá, eu já ia falar bobagem, eu não, eu não tenho conta na clear, acho que um dia eu abri, talvez eu tenha até uma conta lá, mas nunca eu operei com ela, ah, não tem rico aqui, só tem XP, quando eu boto uma ordem aqui, aparece XP, beleza? Então eu ia botar uma ordem de mil contratos aqui, pra vocês verem, mas, infelizmente, vou colocar aqui uma, uma ordem aqui ó, de 20 contratos, pra vocês entenderem, vou botar uma compra mais aqui embaixo ó, de 20, aí que não pegou, coloquei ali uma ordem embaixo, quer ver que vai aparecer aqui ó, se eu girar aqui pra baixo, vai tá em amarelinho, ah, que eu não consigo travar isso aqui meu, isso aqui não para de, não consigo travar, não consigo andar pra baixo, mas quer ver, a gente tá no 105, 170, ah, que eu tô no dólar, perdão, perdão, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, e aí ó, 170, tá? Vou baixar aqui, vocês vão ver minha ordem, ela vai tá pela XP, ó, ali as minhas ordens de venda, são essas em amarelo, Max, essa porra não para, ó, ali ó, passou rápido, ó, em amarelo, é o destaque da minha, da minha ordem, tá? só que, ó, não tem como travar isso aqui, isso aqui é uma loucura, daí fica em amarelo, mas pela XP, não existe ordens pela Rico, pode ver aqui, vocês não vão ver ordem pela Rico, porque uma vez eu operei aqui com 500 contratos, mil contratos, e o cara, é, eu fiz replay de mercado e não vi outras ordens lá, porque ele tava procurando ordens da Rico, não existe, é XP, certo? Seguimos, vou tirar essa ordem daqui, eu tô com o meu dia, já ganho ali, ó, já fiz 1920 no dólar, mais cento e pouquinhos no índice, eu vou zerar essa operação, eu vou botar um somzinho aqui pra finalizar, um skid roll, porque eu não preciso monetizar essa bosta aqui, pra mim ganhar dinheiro, já teve muito tempo da minha vida, que eu dependia da monetização do YouTube, hoje o YouTube não me alavanca, não me toca mais pra cima, meu canal não cresce mais, porque ele pega os YouTube, e tudo mais, eu não me importo, cara, eu não tô nem aí, eu sempre quis ser autossuficiente e sugiro que tu seja assim, que tu não dependa de um canal do YouTube, ou da venda de um curso, ou de, cara, a coisa mais fantástica no mundo, que eu descobri, é ganhar dinheiro no mercado financeiro, tu acorda, levanta o teu rabo da cama, vem pra cá, e é divertido, é legal, é estimulante, certo? Enfim, cara, é isso, meu, eu não tenho mais nada pra falar aqui, tô cansado, tô, eu vou mostrar pra vocês aqui, primeiro eu vou largar um skid row, enquanto vai tocando, eu mostro o relatório de performance pra vocês, um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser, hoje é o último dia do Thomas Flicks, não esqueço, quer aprender o que eu sei? 14 anos de download, eu vou fazer dentro da tua cabeça, vai lá agora, e faz a tua compra até a meia-noite, tá? ajuda um milionário que sou eu a ser bilionário, quanto mais curso eu vendo, mais rico eu fico, o rei te fica louco, mas eu não ganho só com isso, eu ganho com aluguéis de imóveis, eu ganho, cara, eu comprei um terreno lá que eu quero construir um prédio, desisti do prédio, depois de ver umas coisas na TV, aí, eu ia fazer um prédio, talvez eu ia abrir uma loja, desisti, cara, mandei um engenheiro terminar ontem, ele me entrega o projeto, eu vou botar na gaveta e acabou, sabe o que? Botar funcionário é só pra se incomodar, pra te botar na justiça, encher teu saco, eu não quero isso aí pra mim, eu não preciso disso, então eu ganho várias fontes de renda, o meu terreno, eu paguei 370 mil nesse terreno, se eu não me engano, tá? Tá no vídeo, 370 mil, é um terreno que vale, no mínimo, hoje, 800 pau, só que faz 3 meses, 4 meses que eu comprei ele, eu boto ele pra vender por 800, porque o preço de mercado dele é 900, eu boto ele pra vender por 800, eu vendo ele rapidinho, quer dizer, eu ganho o dobro, então eu ganho várias formas, eu ganho, cara, operando ações, eu posso provar, posso mostrar pra vocês, ah, dá muito trabalho, minha comida tá aqui, mano, ó, ó, aí ó, eu sou uma pessoa normal, como comida normal, ó, chegou meu iFoodzinho, bifezinho empanado, a metade, ó, pratinho de magro, beleza? Eu não gosto de comer meio dia, porque eu me guardo, pra de noite, porque de noite eu vou pra churrascaria, e foda-se o mundo, e aí eu como feito um dobro, de noite pra mim é importante, eu não me importo de não comer de dia, tá? E é isso, cara, um grande abraço, é, vai abrir a mentoria, então, tu vai lá, te inscreve, te cadastra, eu vou fechando as turmas, tu vai pegando as turmas que tiver conveniente, pras datas, pra ti, ok? 10 pau, 2 dias, e eu tô com vontade de abrir, ah, mas eu quero um terceiro dia, mais 5 mil, eu quero um quarto dia, mais 5 mil, quero a semana toda, tu vai botar 25 mil no meu bolso, 25 mil, hey, Tito, ouviu? Vou ganhar 25 mil numa mentoria, 25 mil, tu vai passar a semana toda comigo, entendeu? E é assim que funciona, é assim que é, quem quer vai, quem não quer fica, um grande abraço, até segunda-feira, se Deus permitir, vamos botar um som aqui pra galera, tchau, 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 Música 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 Música